Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Se ela quer carrão, lá vou eu Se ela quer dinheiro, dá um jeito Se ela quer amor, chama eu Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, 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 tudo que ela quer e eu dou Sou apaixonado e viciado nesse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer e eu dou Tudo, 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 tudo E aí